Senhor presidente, vereadores, vereadoras, especialmente Chiara Ranieri, o cordial boa tarde do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás. Chiara, sei o quanto dói no coração a perda de um pai. Eu já passei por esta triste experiência, perdi meu pai, perdi minha mãe, e também perdi o meu irmão querido, mais velho, que na ausência do pai, ele dava todo o apoio aos irmãos, éramos em nove irmãos vivos. Eu sei o quanto você está sentindo esta separação, mas pense de uma forma que seu pai só mudou de lado, continua vivo, continua em sintonia com toda a família, continua intercedendo por você, protegendo você e todos os seus, com absoluta certeza. A minha irmã, a Maria Inês, foi aluna no liceu, fez o magistério, e quantas histórias que ela nos contava do amor, do carinho que o seu pai tinha por todos. Os alunos ele tratava como se fossem os filhos. A minha esposa fez laboratórios médicos, também no liceu, e conta somente fatos positivos e com lembranças positivas do seu querido papai. Como você é uma semente que está dando frutos, e com certeza vai dar muitos frutos positivos, porque a árvore era boa, só tem que dar frutos bons. Fabinho, pela vez primeira, que se filia em um partido político com o seu pai no PFL, na época, Fabinho, e eu, já no DEM, e eu, lá atrás, quando estava acordando para a vida política, fiz um curso que foi praticamente criado ali pelo seu pai, de formação política, e eu fiz, não estava muito encorajado, e seu pai, muitas vezes, me encorajou para que realmente colocasse o meu nome à disposição da população bauruense, para trabalhar aqui no parlamento local. Então, ele também, eu tenho muita gratidão pelo que fez por mim também. Então, que ele descanse, que ele continue a sua trajetória no mundo espiritual, que nós sabemos que a vida é eterna. Então, eu sei que é duro, mas ergue a cabeça, continue sorrindo, que sorriso lindo que você tem, que mais vai deixá-lo lá, confortado, alegre, do que se você derramar lágrimas aqui. Sr. Presidente, a DOC, Sr. Natalino, agora eu gostaria aqui de fazer aqui um pedido, e esse pedido vai direto para o secretário de Obras. Eu já pedi tantas vezes, tantas vezes, mas eu sempre digo que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vamos continuar pedindo. Aí eu peço socorro também para o Eteu Vino, nosso querido Theo, que faz parte lá da secretaria. É aquela rua de nome, Aimores, no cruzamento ali da Nuno de Assis, que dá acesso à Tilibra. Nós não estamos pedindo para que dê acesso a uma pequena empresa, é para melhorar o acesso à Tilibra, para as maiores empresas que nós temos aqui no município. A rua é muito estreita, os caminhões para fazer ali o acesso, quando vem da Nuno, para acessar a Aimores, normalmente a roda traseira pega em cima da calçada, colocando, inclusive, em risco os pedestres. É uma intervenção simples, não é complicada, é só jogar a guia de calçada, mas para dentro, porque a calçada está totalmente fora de padrão, nesse trecho que eu solicito. Coisa de 40 metros, para que você faça o recuo dessas guias, e estenda o asfalto, para facilitar a entrada e saída dos veículos ali, principalmente os de grande porte. Então, mais uma vez aqui, muito educadamente, eu solicito que a Secretaria de Obras faça este serviço ali. Nós sabemos que a secretária, mudando de secretaria, agora vamos para a educação, nós sabemos que a secretária, atendendo pedidos das diretoras, a Chiara, muito bem, fez aqui algumas críticas, o Carlão também, com relação à conservação dos nossos prédios, das nossas EMEIs, que, lamentavelmente, muitas estão de forma bem precária. Nós citamos o caso lá do risco de desabamento, lá no Meridota, e a secretária disse que já foram lá em comissão para ver realmente as condições para que, o quanto antes, comece esta reforma na estrutura do telhado. E eu faço aqui também, secretária Isabel, uma solicitação para que a senhora olhe com carinho ali para a escola Eteovino Madureira, que é ali no Araruna. Eu estive nesta escola, a convite da direção, dos professores, e constatei que muitas coisas precisam ser feitas ali. Nós precisamos tratar mais com carinho ali os pais e os alunos, porque a escada que existe na frente da escola não tem acessibilidade nenhuma. É uma escada ali de mais ou menos uns 12 degraus e não tem rampa. Nós precisamos estudar ali um jeito para fazer uma rampa para facilitar a entrada dos idosos, dos cadeirantes. E nós precisamos também colocar ali um toldo, não é caro, secretária, um toldo para proteger os pais e as crianças nesses períodos de chuva, porque do barracão ali, do galpão da escola até a calçada, tem um pedaço que as crianças têm que ir pela chuva e ainda para complicar a escada no meio do caminho. Então vamos colocar ali um toldo para proteger as crianças e as mães e os próprios professores na entrada e na saída dos alunos nos períodos de chuva. Nós gostaríamos também, na mesma escola, de solicitar que a Prefeitura faça ali, a Secretaria de Obra, com a equipe técnica de pintores, faça ali uma pintura na quadra que foi pichada. Infelizmente, como o vereador Fábio Monfrenato coloca, a ação dos vândalos parece que é orquestrada e organizada, infelizmente. Picharam a quadra da escola ali também. Então gostaríamos que fossem lá e pintassem a cobertura ali, a lateral, onde os vândalos colocaram as suas iniciais, as suas marcas lá, que com certeza, se a gente for traduzir, deve estar escrito demônios, ou fiéis aos demônios, ou anjos do demônio, porque o que eles fazem pichando só agrada a eles mesmos. e as forças malignas, porque não é possível. Que satisfação é essa de destruir, de danificar o que é público, como no caso essa escola eteovino madureira. e também eu gostaria de solicitar agora para o secretário Fogolim, olha, nós estamos passeando de secretaria, saímos da obra, fomos para a educação e agora vamos para a saúde. Esse pedido, Fogolim, é importante. Nós temos, eu cito, várias cidades do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin implantou o Grau, que é o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências. Só que Bauru ainda não aconteceu. E, infelizmente, por conta dessa mobilização dos caminhoneiros, o governador atual, Márcio França, não pôde estar aqui em Bauru no último sábado, porque nós íamos fazer uma conversa pessoal, Fogolim, prefeito e mais vereadores, que eu sei que cumpram também esta briga, e nós íamos entregar a moção de apelo que nós fizemos, que todos assinaram aqui nesta casa, para que o Márcio França faça a nomeação desse pessoal que já prestou o concurso e implante definitivamente de uma vez por todas em nossa cidade este benefício, que é o Grau, que é o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências, em parceria com a Polícia Militar, que vai disponibilizar o Águia, quando necessário, e também com os bombeiros aqui da cidade. Então, que isso aconteça, prefeito. Coloque aí na sua agenda, coloque aí na sua pauta, junto com o secretário Fogolim, para que a gente tenha essa conversa com o secretário de Saúde estadual e com o atual governador, para que isto aconteça o quanto antes aqui na nossa cidade. A implantação do Grau. Muito obrigado por hora, senhor presidente.